Hoje é dia do abraço, viu? Não, mas quem é que tá abraçando toda hora? Tá com assenhamento? Ué, sim, tô falando pra você, porque tá todo mundo se abraçando aqui no programa. Que bom que você tá aqui, tudo bem? Que bom, tudo bem. Sem piada hoje, pode ser? Sem piada. Sabe por que tem o caos aí, daqui a pouco, a Zepa. É, não precisa de piada, né? Eu vou trazer a Zepa no finalzinho do programa, então pra que piada agora? Vamos mandar beijo? Vamos mandar beijo? Ó, adivinha quem tá na primeira foto do Você do Bem na Hora de hoje? Não sei, não sei. Samuel. Mostra. Hã? Samuel, de Santa Fé do Sul. Não, o Santa Fé do Sul. Olha só. E sabe quem é, né, irmão? Não, não sei quem é. Quem é, quem é? Marquinhos. Ele é meu primo. Ah, Deus do céu. Não dá pra fazer isso. Ele é meu priminho, ele é de Santa Fé do Sul. Nós vamos parar com esse quadro, porque eu não aguento mais receber as fotos dos seus primos. Que família é essa? Briga, briga. Família grande, né? Briga, briga. Ó, não tem só Samuel, não, viu? Tem uma próxima foto aí. Quem é? É de uma família que mandou homenageando o pessoal do grupo de operações específicas. policiais da Polícia Civil. É a Jennifer, o Cláudio, o Guilherme e o Claudinho. Eles são todos de Aracatuba. Ah, legal, gente. Olha só, que graça. Parabéns. Você viu? Que bom, que turminha, hein? E olha só, tem uma fofurinha aí. Quem é? Próxima foto. Quem é? É a Maria Clara. Olha a Maria Clara. Olha, toda de uma posição. Ela é de Nova Independência. Nova Independência. Um abraço pra todos. Tem a irmãzinha dela, que é a Lorena. A Lorena Vitória. Olha que riqueza. Não é prima sua, não? Não. Ah, bom. Ah, tá, mas eu quero mandar só um beijo pra Ju Silvestre, que ela fez um coque. Como é que ela chama? Ju. Ju. Olha, Ju, você caprichou no coque da Demorou hoje. Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Agora é minha vez. Tá. Vamos ver o Marcelo e a Nayara, lá de Guararapes? Cadê? Marcelo e a Nayara. Muito obrigado. Você viu? Casalzinho. Vendo o nosso programa Casalzinho, que é de Guararapes. A próxima é a Carla de Birigui. Deixa eu mostrar a Carla aqui, que é de Birigui. Olha só. Olha só a Carla, toda bonita. Agora, a Érica e o Fabrício, eles são de Penápolis. Casal de novo, né? Olha só, casalzinho também, só casal que é pra deixar você. Solta pra gente, pra encerrar, o Valdemar. Valdemar é de Presidente Venceslau. Esse é o Valdemar. Tá aí todo sério, né? Você viu? Todo sério. É, todo elegante. Tá aí o Valdemar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.